O que é que tu vem fazer aqui, cara? Eu vim só dar um aviso pra Zefa aqui, rapaz. É Gênesis, é cacete... Painhozinho lindo. Diga o seu recado. É que eu recebi uma carta aí dizendo que um irmão distante meu morreu. Ave Maria, parrinho. Morreu, bichinho. Morreu e deixou uma herança. Uma herança? Oxi, ei! E que tio é esse que eu nem conheço e já considero? Era o tio Onofre, não tinha um cofre. E disse que o cofre era cheio de coisa valiosa. Era o pai de Josepso. Ah, parrinho, o pai de Josepso. Ô, pai, o senhor sabe que desde criança Josepso já tem um crush em mim, né? Um crush em você é a mão na cara dele quando eu vê ele. Espera aí, Cleiço. Aí ele vai ter um crush. Cleiço. Ei, segura a emoção. Segura a emoção, Cleiço. Velho, pense no lado positivo. De que? O Onofre do cofre tá deixando herança. Off, 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 off. Tô tossindo. Off, off, off. Me diga uma coisa, velho. O que foi que tu ganhou desse cofre do Onofre? Eu não sei não, pai. Chegou uma carta dizendo que vão mandar pra mim o bem mais valioso que ele tinha. E aí, pai, você era o mais valioso, viu? Porque disse que nesse cofre do Onofre tinha até vaso de porcelana chinesa. Isso aqui é a vontade de cagar, viu? Você comprar um vaso caro só pra botar dentro do cofre? Cleiço, você vai cagar bem e vai casar bem com uma galega dessa, um homem cheio de dinheiro. Um papai estribado. Carança, Cleiço. Casar não. As coisas agora mudaram, é outro cenário. E não tem isso não. Pensa nojento aí, eu só vou deixar um emprego pra você, viu? Lá no prédio de um amigo meu, estão contratando lá. É, você pensa pouco com essa cabeçona desse tamanho que você tem. Por que que tu não investe na nossa nova empresa? Investe na empresa. De que empresa? Rony, empresa de guarda-costas ocupacionais. Entendeu? É isso aí. Ó, com sigla. Com sigla. R-E-G-O. Rego. Então, aplique no rego. Invista no rego. Bote dinheiro no rego. Se botar dinheiro no rego, meu amigo, felicidade pra você. É o rego. Meninos, a solução do nosso problema chegou. O menino que tá trazendo a herança tá vindo aí. Pode entrar aí, meu filho. Cheguei, garacinho! Aleluia! Agora eu vou tirar o chifre da miséria. Essa mala parece cachara que foi no Titanic. Ô, Cleiton, deve ser importante, né, velho? O porte do rapaz, a segurança de porte pra poder pastorar uma mala dessa. Deve ter coisa valiosa aí dentro. Certeza. Rapaz, eu vou parar de falar de grossura das coisas aí. Diga logo o que é que tem dentro dessa mala. Uma remezinha furada, cueca, uma freada, remédio pra frieira. Essas besteiras mesmo que eu trouxe. Não querendo ser insensível, eu sou um cara sensível. Meus pesos pelo seu papai. Me diga alguma coisa. E a herança? Não, fique tranquilo com esse negócio do meu pai. O velho morreu faz dez anos já. É porque a carta eu vim escrever agora e não deixou nada o vigarista. Só deixou a dívida. Ah, meu Deus. Me lasquei. E o bem mais valioso que dizia na carta? Cadê? O bem mais valioso de painho sou eu. E eu vim morar com o senhor, garacinho! Agora lascou. Todo castigo pra corna é pouco. Além de dois ali, dá pra ter um batazanar e dar conta pro pobre. Não quis investir na gente? Eu sabia que era fumo isso aí. Viu? Doutor do céu, será que ainda dá tempo de cancelar as compras que eu fiz na Louis Vuitton? Lascou também, galega. Ô, Tivo, onde é meu quarto, hein, garacinho? Seu quarto? Sim. É lá em Itaquera. Agora, pra ficar lá, você já tem que trabalhar. No mesmo emprego que o Clayson não quis. Tô dentro. É o que, Clayson? Uma ideia. Uma ideia? Este rapaz forte, parrudo e grande e bonito, ele tem que trabalhar de segurança, rapaz, na nossa empresa. Justo. Na régua. Eu tenho a solução pros seus problemas, o remédio já está aqui. Ai, Clayson, você tem aquela pílulazinha azul. Ave Maria, meu irmão. Eu tô falando de Josepso Segurança, rapaz. Sim, justo. Ora, meu Deus, se o homem é milionário, tá andando sozinho e tá apavorado, Josepso pode acompanhá-lo, fazer a segurança pra ele ficar bem na cabeça e ele cobra bem baratinho. Família, é pra essas coisas, menos pra dinheiro, né, Clayson? Ai, pai, você é misera, ô misera, ô irmã miserável. A gente vai lhe dar um test drive de graça, miserável. Isso. Aí ele vai, caramelo, quando acabar, se ele se sentir melhor, a antena do homem já estiver... Subindo. E ficando. Aí você paga se der certo. Pode ser? Acho que vai dar certo. Vamos, querido, então? Vamos embora. Tô pronto. Pode deixar que desse aqui cuide o eu. Ah, mano! Zera! Ih, agora tu sabe o que é que é fazer, né? É o quê, velho? É só esperar passar o período da avaliação aí, ó. Quando vai começar a ganhar dinheiro? Porque ela tá em teste, né, o segurança. E eu vou dizer a coisa, o Vraguinho esnobou a gente com a Jemfner. Tu viu, esnobaram nós, mas eles vão acabar pedindo empréstimo pra gente. Minha amiga, eu quero cancelar! Não, minha amiga, vocês não tem nem o meu número, meu número é 38%, só tem 38%. Eu vou fazer o que é que esse sapato dorme dentro. Vou fazer um show do patatipatatá. Alô? Oh, meu Deus do céu. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Viu? Tá aí, ó. Foi investir em sapato, lascou em salto alto. Vocês podem rir, viu? Porque Josebson nunca vai dar certo como guarda-costas. Sabe por quê? Porque Josebson é um mole, ele é um bosta na água. Sabe o que é que ele fazia? O quê? Quando a gente era criança, toda vez ele desmaiava quando a gente brincava de médico. Por causa de quê, rapaz? Olha aí o que é que tá acontecendo. Ah, então ele veio pra São Paulo pra fazer outra consulta, né, rapariga? Não! Não veio, não. Ele veio e foi pra trabalhar, passãozinha, pra ficar longe dela e eu puder namorar mais ela. Brincadeira, mano, brincadeira. Esse mano aí não tem condição, não, mano. Não vai ter condição com ele, não, mano. Desculpa, gente. Desculpa ter entrado no banheiro sem bater. É que a senhora tava fazendo uns barulhos estranhos, aí eu tive que entrar pra ver igual que ela. Meu querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois da amostra grátis do seu serviço, eu sou capaz de contratar um segurança só pra manter você longe de mim. Ah, irmãzinha, o que é isso? Reclamando segurança deficiente, minha filha. O que é que tá acontecendo? O que está acontecendo, Ronivaldo, é que o serviço do seu segurança não está me satisfazendo. Sabe o que acontece? Ele não nos deixa sós nem dois minutos. Eficiente? Dois minutos pra mim já é o suficiente, mano. Desculpa essa sua vaqueira de mim, vai. Ele não é guarda-costas? Guarda-costas é ficar perto, não pode sair nem um pouquinho. Como é que você não está satisfeito? Porque, lógico, você não viu ele em ação? Aí, se se perder no mato, você é mesmo que um curupiro, meu amigo. Ele acha água, monta cabana, faz tudo. Você tem que ver ele em ação de verdade, né, não? Que menino? Isso aí é um... O que é que ele é? Muito útil pra galera. Muito útil. O que é isso aí, meu amigo? O salto. Não é salto? Trouxe o 38. Meu Deus! Ele tá armado com 38. Meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso, Josebson? Rapaz, o homem morreu. Já pensei, Josebson. Eita! Que segurança eficiente assim! Eu só quero dizer uma coisa pra vocês, meus queridos. Eu não vou gastar uma libra esterlina minha com segurança grudento e é que ainda se desmaia por causa de um sapato. Deus me livre. Vamos embora. Ai, que absurdo!